Chora sanfona, chora viola e pandeiro Chora sanfona, chora sanfona, chora sanfona Eu quero é mais Eu quero é mais Essa menina toda mitida, grã fina, samba que nem bailarina e chama ele pra entrar Apetitosa quando ela entra na roda, samba até que sai de fora, isso eu não vou negar Eu quero é mais Eu quero é mais Quebra papai, samba mamãe Quebra papai, samba mamãe Quebra papai, sou a mamãe Quebra papai, sou a mamãe O mamãe sou a mamãe Papai sorriu, papai quebrou quando as cadeiras sacudiu Mamãe sou a mamãe, papai sorriu, papai quebrou quando as cadeiras sacudiu E o piscirico vai, piscirico Eu quero é mais Eu quero é mais Eu quero é mais E o corpo vale E o corpo vale E o corpo vale E o corpo vale Apera 3 Apera 3 Apera 3 Piscirico Apera 3 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 Piscirico canta certo História alto Faz o samba no asfalto Faz o pacote Por isso eu digo Do bom passo Do bandeiro Morena do pé ligeiro Bota o Brasil pra samba Apera 3 Apera 3 Apera 3 Apera 3 Apera 3 Apera 3 Obrigado.